Música Isso é uma choro, já lavorou E te numerava Isso é uma choro, já lavorou Isso é uma choro, já lavorou Isso é uma choro Música Música E só vi bem, ahastar o vi bem, ou apsa mandar per querer, só me devlaqueiro, caíme mando fundo e andro paripe. E só me chorro já vorou, eterno me erava, e só se quede lá cada freguelo, e só terno me erava, e só vi bem, ahastar o vi bem, ou apsa mandar per querer, só me devlaqueiro, caíme mando fundo e andro paripe. E só vi bem, ahastar o vi bem, ou apsa mandar per querer, só me devlaqueiro, caíme mando fundo e andro paripe. E só vi bem, ahastar o vi bem, ou apsa mandar per querer, só me devlaqueiro, caíme mando fundo e andro paripe. E só vi bem, ahastar o vi bem, ou apsa mandar per querer, só me devlaqueiro, caíme mando fundo e andro paripe. E só vi bem, ahastar o 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 vi bem